E aí, pai? E aí, monstro? Curtiu ali? Você é louco. A obra, mano. Você é louco. Falta a sua assinatura, né? Melhor homenagem. Vamos lá. Você que é horrível, né? Mas vamos ver. Tem que sair. Onde que eu faço aqui? Ah, pai, onde você se sentiu à vontade aí? Aqui. Aqui, mano. Vai no branco, né, pai? Dá um destaque aí. Aqui. Você era bom aluno, pai? Não era oito, não, mano. Gostava muito de estudar, não, mas... Mas tinha que estudar, né? Mas tinha que estudar. Minha mãe sempre falou pra eu estudar. Qual matéria será que eu ia melhor? Mas já terminei a escola, fiz faculdade. Sério mesmo? Fiz. Do quê? Fiz tema da informação, três anos. Cara, é legal, então. Aí larguei 21 anos pra poder ficar só no funk. E nesse tempo todo do estudo, da faculdade, você cantava já, não? Cantava, mas só faltava na faculdade, que ele também, né? Tinha que ir pros baile e tal. Mas eu fiz três anos. Junto com ele ali, ó. Ele era da minha sala. E como que é, pai? Largou tudo pra... Porque é difícil, né? Aí eu larguei tudo dia, pô, tinha um trampo, tinha uma faculdade. Aí no outro dia eu falei, mano, não quero mais nada. Vou sair e vou virar MC. Aí já era. Foi isso. Só a mãe acreditou, pai? Ninguém nem mais, tipo... Não quis acreditar, não queria mais falar muito comigo, assim. Porque achou que eu tava... Mãe, vou largar tudo pra cantar. É, ninguém muito botou fé, não. Só eu mesmo e Deus. Deus que me ajudou. Deus que me ajudou mesmo a... Poder seguir na parada, que não é fácil, né? Mas quem acredita sempre é o caso, tá ligado? E por que Deus nas palavras, pai? As músicas que, tipo... Tu vê a ligação que a música estourou, né? Ah, nunca vi nada que tem Deus no meio que não dê certo. Caraca, pô, é pesado, hein? Tipo isso. E tu, às vezes, tua palavra é mais forte que muita... Às vezes a galera fala, pô, o funk, o funk. Esse é o funk, pai. Esse é o funk. Esse é o meu funk, o motivacional. Esse é o funk que o Marques prega aí. Eu quero passar pra geral que tu tava vendo também. Motivar, né? Continuar sonhando, porque de onde a gente vem, cê sabe, né? A probabilidade de dar certo é muito pouco. E deu, pai. Mas não é possível. Você persistiu, tá real, ó. E vai vir um DVD, hein? O DVD chama Inexplicável. Que é isso daí que a gente tem que ir atrás, do Inexplicável. É aquelas coisas que acontecem e do lado você fala, como aconteceu isso? Olha lá. Caraca, o homem assinou, hein, galera? Puro assinou, hein? Nossa, que assinatura é essa daí? Mas é essa daí, né, mano? Essa não. Ligado, todo mundo. Essa é a questão do cheque que cê assina ali? É, desse jeito mesmo aí, ó. Então é isso, mano. É ligado, todo mundo. Tamo junto, macho. Analisa o shape dele, Ciro. O que cê acha da pano? Deixa eu ver aqui, ó. Vai ter que dar um preenchimentozão aqui, porque aqui em cima é muito alto, sobressai os ossos aqui. Tem que, a dorsalzinha tem que dar uma expandida. Tem que cortar o carbo aí pra secar, né? Mas primeiro, como é que ele faz? Primeiro ele ganha, depois ele pega? Como é que funciona? Primeiro ele tem que ganhar massa aí, na realidade. Então, e agora é carbo com força. Carbo com força, eu treino, cardio também. Se você ficou sem treinar, fica magrelão. Mano, eu ganhei 10 quilos em um mês e pouco, foi? Treinando. Treinando, aí marquei uma semana. Eu tava cagando, na moral. É porque eu não como comida, tá ligado? Eu não como comida, aí eu tava tomando um cobalho e tal, aí eu comi comida pra dentro. Aí fiquei uma semana viajando, perdi tudo. Um mês dá, Toguro? Um mês. Ah, muda 30%, né? Um mês, esse cara já muda 30%? É. Qual o tempo que ele precisaria aí? Vamos criar uma situação aqui. Quanto tempo ele precisaria estar treinando firme pra que ele não passasse essa uma semana e perdesse os 10 quilos que ele ganhou? Pra que ele não passasse a se tornar dele. Mais de ano. Porque você não tem como ficar magrelão, Toguro. Não. Impossível. Impossível, só se eu pegar uma doença aí sexualmente transmissível, mas... Eu fico magrelácio também, tá ligado? Eu, quando tu casar, tu vai engordar, meu irmão. Madimbo magro. É, isso aí. Isso aí, só. Não, mas agora aqui tá garantido. Um mês, vou pegar firme. Não, mas se duvido. É que eu tomar whey, esses bagulhos não aguentam. É muito ruim, mas... Não, mas tem o whey patrocinado do patrocinador, que é bom, né? Chegou aí, pai. Mandei pra ele aí hoje. Não, chegou. É gostoso, mano. Eu tenho um lá de... Eu gosto de maracujá. Eu acho... Ó. Então, tem que achar um gosto da hora, mano. Tem um monte. Experimento que algum... Eu também não... Baunilha, eu não suporto. É, não dá. Não dá todo mundo. Agora de maracujá, pra mim, é gostosinho. É, não dá todo de leite ninho, aquele grandão, assim, de leite ninho aí descia. Vocês não querem mágica também, né, pai? Whey Protein. Quanto mais gostoso, menos valor... 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 Poticional. Isso, é pior. Tem que tomar o que, o whey ou massa? Pai, o ruim da massa é que dá barriga de gordo, né, pai? Barriguinha de lombriga. Aí, pode comprar um... Um cimentão CP3, pô. Cimento, certo? Vai se tu bate no... Vai entupir o caneta. Vai entupir. Mas é só treinar e comer certo, pai. Comir, não fica aquele... É mesmo assim, mano. Na moral, é o que falam pra mim. Ah, se tu, porra... O quilo do frango é 10 conto, 12 conto, tá ligado? Se tu conseguir comer ali... Porra, todo dia um quilão... O problema é o comer, pai. O problema é comer, porra. É tu parar pra comer. Um quilo todo dia é frango, tá? Porra, mas é 12 reais, tá ligado? Não, mas não é o preço. É empurrar pra dentro, pô. Então, mas depois eu falo, não é bizarro. Dá pra fazer. Se o cara se dedicar a meio, às vezes o cara gasta muito mais aí suplementando do que com alimentação. Tem que soar, tu, hein, Eduardo. E aí fica lá abandonado. Lembra aquele Whey que eu comprei 500 conto? E nem usa? 500 conto, paguei na... Como é naquela marca lá? Integral Médica. Não? Um Whey... Deve ser o Carnivo, 500 conto. Deve ser quando lançou o Carnivo na época. É hidrolisado, cara aí? Black School. Ah, nem lembro, velho. 500 conto. Hoje? Também isso, galera. Sei lá, sei. Vamos ver o que que dá esse problema. Vai mudar. Se não mudar, corta o cabelo? E aí, meu? Se eu não mudar, eu corto o cabelo, então. Eita, porra. Aí eu vou até filmar essa porra. Aí eu vou esperar. Vou... Então... Olha bem como que eu tô, porque eu vou mudar. Vou raspar essa porra, velho. Não, vou mudar. E se tu meter o shape, você não raspa? Mas vai pra mais o quê? Não, mas dá pra meter uma zero ali. Porra, mas o que que eu tenho a ver com esse miserável com o meu negócio, cara? Mas, porra, é difícil ali, ó. Não, porra, mas... Mas eu aposto ali. Eu aposto, tá legal. Ele vai rapar o cabelo. Não, o meu não. É problema que tá ridículo. Deixa eu filmar aqui. Meu não cresce mais, não, senhoras, pai. Olha o cabelo do miserável como é que tá. Você tá uma desesperação. Ah, não cresce mais, não, senhoras, pai. Estamos apostados. Do cerão. Não, meu não, pô. Pô, o que que vai mudar essa tigela aí? Esse cabelo... Meu cabelo tá bom aqui, ó. Pra poder fazer risquinho. Onde é o risquinho aqui? É aqui, ó. Tá bom, só raspa do lado. Do lado, do lado. Zero, do lado. Zero. Corte militar. Porque senão os caras falam que eu tô... Tipo assim, live do careca, live do careca. Tá, mas do lado, corte militar. E amarelo em cima, descolore. Ah, aí tu tá querendo me papagaiar, mano. Não. Pô, o cara vai rapar esse troço aí, pai. Não vou, não. Mas a gente tá fazendo... Olha só. A gente tá fazendo um benefício pro miserável. Quer ganhar o corpo e eu que vou me ferrar. Mas ele vai colocar. Mas você não vai meter o shape também, não? Não. Não? Não. Aí, fudeu. Quer que eu minta? Mano, como que eu vou mentir pra tu? Eu vou mentir. Tudo bem, mas não tem como eu chegar aqui e falar, não, que eu vou botar shape, que a mês que vem eu vou ficar... Eu não vou. Não dá. Amanhã eu abro a live. Eu fecho sete da manhã. Eu acordo tarde. Tu acha que eu vou botar lá? Fala. Porra, tô cansadão aqui. Vou pra academia. Eu não vou nem fudendo, mano. É mais forte que eu. E no meio da live, você não come nada? Não. Odeio comer live. Eu acho chato. Imagina, penso eu. Imagina aí, eu tô aqui na minha live e vou ficar vendo um miserável a cada três horas comendo um negócio aí. Eu não como. Eu como, tipo assim, uma vez por live. Doze horas de live. Como antes de abrir a live, cravado. No meio da live, com seis horas de live, rapidão. Nem nada ali, nada. Ah, toma água assim, mas... O ele tem que fazer, pô. Quem vai fazer? Caralho, pra chacoalhar ali, pô. Com água é muito ruim. Tem que ser com leitinho, pô. Com leite não dá, não. E tu, pai? Come bem? Como que é a sua rotina? Ah, e agora eu tô comendo. Comprei aquelas marmitinhas, mas eu tenho que tomar remédio pra dar fome, cara. Senão, não tá. Pô, mas isso aí eu acho que é mais psicológico. Porque você vai comendo, o estômago dilata, pô. Já, não é psicológico. Mas o estômago dilata. Dilata ou não dilata? Eu quero acostumar, tu. Eu come o tempo todo. Acostuma. Você ficar forçando ali. Eu te falo isso porque eu já tive uma vida de atleta, tá ligado? Hoje eu como um grão. Mas antigamente eu comia, a gente fala, meu irmão, eu era um pratão e descia. Então, ó, eu nem bebo água. Você tem que beber, pô. Mas aí vai morrer cedo, que eu não vou morrer. Agora eu tô botando pra dentro. Mas se eu não tomar remédio, eu como, tipo, um pacote de batata frita, uma chips no dia, já é. Tá bom. Isso, galera. Vamos ver se pra todos os dois ali, quem vai rapar, quem não vai. Mas se o seu shape tá gravado aqui. Então tá, daqui a um mês. Então você tem que fazer o shape pra nós pintar esse cabelo dele aí. Ok. Esse laço foi que eu comentei o shape. Pai, eu que vou cortar, tá? A gente põe uma régua aqui, ó. Vou torcer pra pegar uma doença no meio do caminho. Vai pegar um resfriado e vai perder 10 quilos de novo, miserável. Só que eu não tenho que pintar meu cabelo. Nem que eu fique com a barriga de... Vou trazer logo um resfriadão pra ele.